Se você clicou nesse vídeo, é muito provável que você tenha essa dúvida. Tomar antibióticos com paracetamol faz mal? Bom, não. Tomar antibiótico com paracetamol não faz mal. O paracetamol é um analgésico e antitérmico, ou seja, indicado para aliviar dores e febre. O antibiótico é uma medicação que trata infecção. No início do tratamento com antibiótico, ainda é comum ter febre e dores. Por isso, pode usar o paracetamol ou outro equivalente em associação com o antibiótico. O paracetamol tem um grande potencial de causar problemas no fígado. Por isso, é preciso cuidado com relação ao uso junto com álcool e outras drogas. Ok? Então, dúvida esclarecida, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários outras dúvidas. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!